A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro dá um nervosismo né? Porque a gente tem que escolher com cuidado e com consciência que a gente vai votar até porque faz parte do Brasil todo Então é uma grande responsabilidade que a gente tem pra escolher pessoas que vão fazer algo realmente pelo município pelo Brasil E aí